Eu não consigo não Eu sei que foi loucura do meu coração O meu coração que só sonhava com você Não, não, eu sei que tudo acabou Não, não, entre nós não houve amor Me acostumei a viver só Enfim aquele filme terminou Eu já não sinto falta desse amor Não Eu não consigo não Esqueci o que passou se entre nós Não houve amor Não, não, eu sei que foi só ilusão Eu sei que foi loucura do meu coração O meu coração que só sonhava com você Não, não, eu sei que foi loucura do meu coração Não, não, eu sei que tudo acabou Não, não, entre nós não houve amor Me acostumei a viver só Enfim aquele filme terminou Eu já não sinto falta desse amor Não, 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 não Me acostumei a viver só, enfim aquele filme terminou Eu já não sinto falta desse amor, não Eu já não sinto falta desse amor